Juan? Juanito? Juan Ricardo Montoyos Jr. Oh, meu filho! Vamos! 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 Eu tenho 3 crianças agora! Ah, nada muito, meu amigo! Olá! 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 BR! BR! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Um segundo! Um segundo! Eu preciso falar com meu amigo! Fabus! Fabus! Preciso... Preciso que você me ajude, cara! Fala aí, mano! Eu tô com dois filhos aqui pra tomar conta, velho! Preciso pagar as contas do mês! Me ajuda a matar esses zumbis aqui! Me ajuda a matar esses zumbis aqui! Ei, filhos! Um segundo! Eu estou morrendo! Uou! Ok, ok, galera! Um segundo! Você joga o jogo... Você joga o jogo em Luz? Não! O que é o jogo? Ok! Ok, filhos! Vamos! Ok, filhos! Vamos! Ok, filhos! Vamos! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Vamos pra Present Valley! Vamos pra Present Valley, filhos! Vamos, filhos! Sim! Aba, filho! Sam! Mamãããã tem o Antónias Júnior! Tenho uma grande família agora, ok? Sim! Papale! Sam! Sam! Sim! Ok, filhos! Sam! Sam! Sim! Sam! 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 ZAM! Ele está morto! Oh meu Deus! ZAM! ZAM! Oh meu Deus! Olha lá! Oh meu Deus! ZAM! Oh meu Deus! ZAM! 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 ZAM é morto! Nós precisamos sacrificar o seu corpo! Ok! É meu filho, mas você pode matar ele! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ele está realmente estando! Eu deveria matar meu filho! Eu... Oh meu Deus! Ele está pegando ele! Oh meu Deus! ZAM! Ele sempre foi um filho forte! Oh meu Deus! ZAM! Oh meu Deus! ZAM! Caotic! Caotic! Eu te encontrei novamente Caotic! Eu te encontrei novamente Caotic! Ele não vai para baixo! Sim! Sim! Ok! Ele não vai para baixo! Ok pessoal! Ok pessoal! Vem aqui! Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? É eu! Ok! Ok! Vamos lá para o Pleasant Valley! E continuar com a história! Vamos lá! Yeah! Oscar, Pleasant, Pleasant! Todos! Red Light é meu filho! Não se desculpe com ele! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou te ver em Leterwood! Ok! Caralho! Que loucoira essa porra! Juan Ricardo Matias Jr. não está em serviço! Ok! Juan Ricardo Matias Jr. não está em serviço! Ok! Juan Ricardo Matias Jr. é meu filho! Juan Ricardo Matias Jr. Você é meu filho! Você é meu filho! Sim! Espere! 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 Eu... Ok! Eu vou me lembrar! Ok! Wow! Over there! Oh! Sweet cheese! Sweet Jesus! Vamos lá! Vamos lá! And talk to those guys! Maybe they are friends.. Over there! Over there! On the woods! Olhem! Olhem! Ok, galera! Ok! Não sejam amigos! Vamos matar ele! Vamos matar ele! Vamos matar a galera! Vamos matar! We're not! We're not! Sim, Indiana Tag, ok? Manakavamaknayas Junior, Robotic Verduti... Oh meu Deus, ele tem uma arma! Seu cara, seu cara, seu cara, Robotic Verduti... Oh meu Deus, hello manakavamaknayas Junior, Robotic Verduti... Hello! É BR? É BR? É BR ou não é BR? BR, mano. Opa, mano, puta que pariu. Muito pariu, muito pariu. Opa, que pariu. Opa, caralho, ali em cima! Vou pegar esses caras, velho. É BR em cima? É BR em cima ou não é BR? Não é BR não, não é BR não. Mata ele então, mata ele então. Ô, caralho. Ô, caralho. O que que é isso? Molotov. O cara tá tirando. É caralho. O cara tá sangrando. Os caras estão pegando fogo, velho. Olha isso. Quem fez isso? Quem fez isso? Caralho. O cara tá matando a Júnior, reporta o que você vai fazer. O cara tá matando a Júnior, reporta o que você vai fazer. O cara tá matando a Júnior, reporta o que você vai fazer. Vamos lá. Pega aquele cara ali, ó. Pega eles, pega eles. Onde é o cara? Onde é o cara? Ali os caras ali. Caralho, que loucura é essa, velho. Matei, 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 matei um. Matei um, matei um. Matei o cara aqui. Vai, 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 vai. Vamos pegar aquele loot dele. Ei, o que tá acontecendo? Pega ele, tá aqui na floresta, na floresta. Ali. Tô bem, tô bem. Pega ele, pega ele, pega ele. Vou pegar o loot ali que tá com arma. Vou pegar o loot ali. Toma, toma, toma. Vou pegar o loot ali. Não, morri não. Morri não. Pegar o loot. Ted, você merece. Papi, você está danando comigo, hein? Não, não. Sim, eu peguei. Peguei a arma. Eu preciso um sniper. Juan Ricardo Montalhas Jr. Aparece o ato. Ok, obrigado, mano. Onde é o sniper? Não sei. Não, tu tem bala aí de sniper? Não, cara. Tu pode me dar sniper? Vou matar o cara, então. Me dá um sniper, então. Vou matar o filho da puta. Juan Ricardo Montalhas Jr. Está no black hat. Onde é o sniper? Espera aí, velhão. O cara pegou o sniper do cara. Eu estou sem bala. E eu tenho bala. Eu tenho bala da sniper. Ah, papi. Você quer? Toma aqui. Toma aqui. Vou dropar aqui em cima da escada. Um segundo, crianças. Um segundo, crianças. Com o inglês eu já estou falando. E aí, kids, vamos lá. Valeu. Caralho, vocês viram que tacaram um... Vamos matar aquele cara. Tacaram um molotov, velho. Eu não sei nem quem foi que tacou um molotov ali. Que louco. Os caras saíram sangrando. Daddy. Ei, kids. Excelente, amigo. Vamos lá. Oi, 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 oi. Olá, lá, lá, lá. Vê-nos um nome. Vê-nos um nome. Como você, cara? Vê-nos um nome. Como você, cara? Aqui, 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 aqui. Jim Carrey, corre. Corre, 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 ele vai te atingir. O que é o cara aqui dando mole? O que é o cara aqui dando mole? Matei, matei o cara na porta da casa dele. Matei o cara na porta da casa dele. Vou ficar na casa, vou ficar na casa. Puta que pariu, velho. F***, eu morro. O que é o cara aqui? Aqui, 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 aqui. Isso é eu. Nossa, que porra é essa de... Nossa, que zoado, velho. Que zoeira. Oh, o cara aqui. Oh, o Abram Linko, cuidado aí, cara. O cara tá aí, o Player tá aí dentro. O Abram Linko tá aí dentro. Mata ele. Mata o Linko aqui. Ali, mata ele. Caralho. Putaria. Bota a cara, filho da puta. Bota a cara. Ai, tomei o tiro. Tô na merda. Caralho, tô na merda. Morreu. Boa, boa, boa. Tô sangrando. Dá uma putaria aqui, dá um som alto pra caralho. Não dá pra prender nada. Tô sangrando. Tomei um tiro. Tomei um tiro. Aqui. Ai, meu Deus, ele errou. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Caralho. Aqui é seguro. Puta que pariu. Olha ele aqui, cuidado aqui. Meu Deus. Que merda, matou o BR. Que merda. Ah, cara, não tomei nada. Matei, não matei. Caralho, tem muito player aqui, velho. Que merda. Vou correr pra cá. Vou correr pra cá. Que loucura, velho. Som alto pra caralho. Não dá pra entender nada. Meu, perdi meu filho aqui no meio da treta. Caralho, que loucura. Ai, meu Deus. Deixa eu recuperar a vida aqui. Caralho, que treta. Que treta insana. Pior que eu tô sem arma, cara. Eu deixei a munição de sniper com um cara que morreu. Puta que pariu. Não devia ter deixado isso. Tudo bem. Faz parte. Olha os caras ali. Aqui, 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 aqui. Ei, aqui. Cuidado, filho. Filho, aqui. Caralho. Caralho, boa, filho. Boa trabalho. Boa trabalho. Boa trabalho. Caralho, vou pegar essa doze do cara. Eu lho, papo. Ei, Avram. Avram. Caralho, me deixe de lado. Avram. Caralho, me deixe de lado. Vem aqui, me deixe de lado. Eu vou te matar agora, garoto. Matá-lo, pai, matá-lo. Eu vou te matar para você, garoto. Caralho, me deixe de lado. Bang, 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 bang. Ah, que flecha, cara. Ai. Safado. Ah, safado. Who, who are you? Here, kid. Quem é esse cara? Não há dúvida, velho. Ali, ali, ali. Over there, kid. Over there. Ei. Oi, hello. É você? Oh, 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 my God. Oh, my God. Mr. P, Mr. P. Ei, hello, hello. Hello, Mr. P. Onde are you from? Oh, inside the house. Inside the house. Watch out, guys. Inside the house here. Sim, bicho, morre! Sim, bicho, morre! Matei dois! Matei dois! Matei dois! Matei dois ali, peraí, matei mais um. Mata mais um. Sim, bicho! Não morreu, merda. Não morreu. Vou pegar esse puta agora aqui, ó. Ai, caralho, eu tiro! Ai, toda merda! Peraí, deixa recuperar aqui. Deixa recuperar aqui. Ok, galera, terminamos ele, terminamos ele! Caralho, que trinta louca! Pegou ele, eu peguei ele! Um mais um. Um mais um, um mais um, um mais um, um mais um. Ele... oh, um mais um. Estou indo, estou indo! Sim, ele está morto! Sim, bom trabalho, galera! Sim, bom trabalho, bom trabalho, galera! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Você tem armada AR? Eu preciso armada para o meu shotgun, galera! AR, armada, você tem AR? Não, AR não. Caralho, galera, que treta insana, velho! Eu nunca vi uma porra tão... Opa! É um... Contêiner? O contêiner está cheio de itens. Oh, meu Deus! Onde está aquele AR em que eu continuo seeing? Ei! Ei! E onde é isso? Quem é o Mr. P? Quem é o Mr. P? Ei! Quem precisa arma? Quem precisa arma? Quem precisa arma? Quem precisa de arma? Avram, pessoal! É o clã, Avram! Essa é a base deles! Eu vou te matar, cara! Avram, pessoal! Ele está lá, meu querido! Estou dentro da casa! Ok, Avram, ok, Avram! Eu não vou te matar! Por favor, por favor! Ok, ok! Não te matar, Avram! Não te matar, Avram! Ele é um bom cara! Não, confira-me! É um clã! Eu estou fechado aqui! Eu não posso sair! Puta que pariu! Estou trancado dentro da casa! Que merda! Que merda, cara! Que merda, cara! Por favor, não te matar! Quem está falando? Eu! 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 Por favor, não me matar! Ok, Avram! Você quer uma equipe, Avram? Ok, mano! Ok, mano! Ok, mano! Ok, mano! Posso que minha equipe entrou na casa? Papai! Posso que eu e o Papai! Abre a porta! 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 Eu não sei a palavra! É, você sabe! Clique a porta! Espere, espere! Papai! Eu! Abre a porta! Eu o mato nunca vai sair! Ele nunca vai sair! Eu o mati, cara! Agora eu tenho a sua casa! Abre a porta! Ele nunca vai sair do meu! Seja com medo! Abre a porta! Seja com medo! Eu senti a sua casa! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Ei, crianças! Eu estou em casa! Vem aqui, vá para o mundo. Não, 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 não! Ei, pai, 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 alguém no meu chat disse que a ARO AMO está se desligada no trabalho. Então, encontre alguma forma para entrar nisso. Como eu posso sair? Você tem que cair na porta ou esperar para eles abrirem. Oh meu Deus, eu estou ficando aqui sempre. Não, pai, não, não! Eles têm outro lugar aqui. Que merda, cara! Oh, Mr. P, puta! Uou, uou, tinha alguém ali! Não foi eu, mano! Alguém não, eu deveria fazer a munição! Não, pera aí, dá para fazer a munição? Ah, dá para fazer a munição. Eu acho. Desmantelar essa pistola aqui. Só tem uma bala, não dá para fazer nada. Olha aqui, está mostrando. Próximo de contêiner. Um monte de item, cara. Mas não está dando a opção para pegar. Ah, eu acho que é outra casa, isso. Ah, ah, ah! Strixie! O pai nunca vai pegar. Eu não me importo. Eu apenas te matou. Eu não estou respondendo. Ei! 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 Tem a опção. Tem o Krpin! Pega a porta também, mina. Peguei a porra toda, foda-se. Só que agora eu não tenho... Eu vou quebrar essa porta no tiro, vê se funciona. Posso botar a porta para que ele possa romper? Você sabe se funciona? Não sei quem estamos matando aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus! Rua número 5, é você? Rua número 5... Não, o cara errado, Rich. Oh, foda-se, eu pensei que havia um cara na igreja. Você é o cara na igreja que me deu todas as coisas? Foda-se a porra! Foda-se, cara. Foda-se. Rua número 5... Você... você... o que? Foda-se. Cara... eu vou quebrar... Foda-se! Foda-se, galera. Eu quero... eu quero... ter que sair daqui. Eu deveria tirar o cara na igreja. Não, não, cara, você. Foda-se aqui, cara. Ok, apunte a porta, cara. Foda-se, eu tenho que sair da porta, veja. Aconte! Estou preso nessa porra. 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 Eu tenho uma granada aqui. Eu também posso matar. Eu também tenho uma mina de terra. Não sei se funciona. Estou preso nessa porra. 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 Eu não sei onde as armas estão. Eu moro, Daddy! Oh meu Deus, filho, por favor não morre, filho! Oh meu Deus! Oh, filho! Estou solto neste mundo! Vem para o seu pai! Vem para mim! Traga algumas armas, porque eu posso ver que eles têm armas fora. E eu não posso pegar as armas dentro. O que é que é que é que é? Essa porra aqui. Acabei clicando errado. Eu tenho uma mina aqui, cara. Depois de 5 segundos... Depois de 5 segundos ela explode. Tenta estar dentro de 2 metros que dá um dano em massa. Porra, 2 metros não tem aqui, né, velho? Se eu entrar aqui, se eu pular aqui de repente, agachado, não dá. Se eu ficar aqui de repente eu vou morrer, com certeza. Eu não sei o que eu posso fazer para sair daqui. Vou tentar bater com essa porra aqui. Sim, Juan, eu estou aqui! Eu estou morto 4 pessoas. Oh meu Deus! Eu não devo mentir, não. Eu quero sair, cara. Caralho, estou preso nessa porra. Uou, 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 uou! Não abre essa porta, cara. Eu tenho que saber a senha. Que merda, cara. Como assim, velho? Como assim? Vou quebrar esse hatchet aqui. Vou ficar batendo até quebrar. É a única solução. Eu não sei se dando tiro de 12 funciona. Eu tenho mina e tenho granado. Ó, broken metal item. Quebrou. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Vou dar tiro nessa porra aqui. Eu tenho munição pra caramba, cara. Eu tenho muita munição. Muita, muita, muita munição. Eu tinha que... Sair daqui e arrumar um lugar pra... Eu não sabia que era você, emo. Meu bem, meu bem. Ó. Eu pensei que você era aquele cara que me matou com a luz verde. Com... Eu vou... Vou matar esses zumbidos. Tesco do chão... Estão aqui, velho. Eu esqueci que eles vão matar. Não sei se eles vão entrar, mas o chão... Não sei o que está acontecendo. Espanha, não sei o que está acontecendo. Eu vou matar esses zumbidos. Eu vou matar esses zumbidos. Ei, uh, Emo! Ei, eu ouvi vocês, onde você está? Não me matem, eu só pego... E aí? E aí? E aí? E aí? Você ainda está falando? Isso sube! Sim, cara! Isso sube muito! Ei, onde está a Emo? Ei! Ei, eu não tenho nada, não me matem! Ei, Alex! Você sabe como pegar o Nemo? Toma! Toma teu merda! Ah, não! Eu morri, caralho! E aí? Ei, caras! Eu peguei a Emo! Obrigado pela luta! Ei, caras! Eu peguei a Emo! Obrigado pela luta! Cara, velho! Que merda! É uma merda ficar preso na casa dos caras! É um clã, né? Tem mais cinco pessoas! Mas valeu a treta, cara! Nunca fique preso em outra casa! Nunca entres em ser chamado! Então é isso, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Por favor, deixe seu curtir! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! Se inscreva no canal! Para continuar acompanhando a série da H1 e de outros jogos que vem por aí! Muito obrigado e um forte abraço!